Eu acho que música devia ser assim, que nem o conservatório. A gente usou só erudito. Cara, tinha que ser obrigatório, cara. Tinha, né? Popular junto, cara. Porque dali vai sair os caras que... Quem faz popular devia ter pelo menos ali uns 30% de erudito. Faz muita falta isso, cara. Eu não sei por que eu tenho essa coisa. Não sei se é por escutadas, moleque. Muito rock, muita música assim e não tão clássico. Tentor de pagode famoso, samba famoso, cara. Pai, dia da gravação, pá, amigo pra caramba. Aí num outro show que eu falei, eu abati lá. Pô, fala aí pra ele que eu vou entrar e só dar um abraço. Cara, o cara me tratou como não fosse ninguém. Provavelmente você já ouviu ele tocando em algum CD ou no Spotify. Por quê? O Aramis Rocha é o cara que talvez mais grave CDs de famosos há mais de 30 anos no Brasil. CDs de famosos como Luan Santana e todos esses cantores aí do Brasil afora. Um dos papos mais descontraídos e onde eu mais dei risada até hoje aqui no podcast. Falamos sobre gravação de CD, como é gravar, como é ser espala. Falamos sobre o canal dele no YouTube. Sobre gravar da própria casa e não ter que ir mais pros estúdios pra gravar. Tocar em casamento. O mercado de músico na gravação. Falamos também sobre mountain bike, motocross, iPhones e produtos da Apple. Falamos sobre ele não estudar e levar as partes da orquestra pra estudar em casa. Falamos também sobre leitura à primeira vista. Que ele mesmo reconhece que tem uma ótima leitura à primeira vista. E também ele fala sobre crise de pânico. Por algum tempo, de tanto trabalhar, ele sofreu crises assim na vida dele. Então pega papel e caneta que esse episódio tá cheio de coisas pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é bacharel em violino desde 1993. Espala da Sinfônica de Campinas, onde toca há 25 anos. Já foi espala da Camerata de Tatuí, da Sinfônica de Sorocaba, da Sinfônica Paulista de Tatuí, lá onde iniciou seus estudos no violino aos 6 anos de idade. Ganhou em primeiro lugar concurso Jovens Solistas em Tatuí e Piracicaba. E também em segundo e terceiro lugar em São Paulo. Com certeza absoluta você já ouviu ele tocando e nem sabia. Porque faz 32 anos que ele é um dos caras que mais faz gravações de violino pra artistas famosos. E também toca nos shows desses artistas. Artistas como Lua Santana, Laura Pausini, Gustavo Lima, Zezé de Camargo Luciano, César Menotti Fabiano, Daniel, Rick Renner, Mayari Maraíza, Milionário José Rico, Chitãozinho e Chororó, Bruni Marrone, Leandro e Leonardo, Eduardo Costa. E se eu fosse continuar a ler a lista de artistas que ele me deu aqui, todos os artistas, a gente ficaria até amanhã. Ele é o papai da Heleninha também, fã da Apple, ciclista de mountain bike e curte muito andar de moto. Aramis Rocha, que prazer ter você aqui. Pô, o prazer é meu, cara. Obrigado pelo convite aí. Obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo aí, Aramis. Que isso. Aramis que mora lá em... Paulinha. Paulinha e veio até aqui pra gente tá gravando. Aramis, vamos começar lá em Tatuí nos anos... Que ano que é? Quando você começou a estudar violino. 77 e comecei na sessão musical. 77. 4 anos, é. E aí no conservatório. Conservatório, é. E o conservatório tem desde quando lá, você sabe ou não? Puts, não sei, mas faz bem mais antes que isso. Tem um pouquinho mais... E era musicalização. Era iniciação musical, é. Cidinha já tinha uns 65 anos. Acho que ela era novinha, sabe? Ela era novinha nessa época. Mas já dava aula lá. Ah, não vou lembrar não. Com 4 anos, não vou lembrar não. Não, não. Mas na sua época de estudo da teoria lá... Ah, sim. Eu tinha aula com ela. Dona Odete. Dona Odete. Mas a inicialização musical... Era com 6 anos que era pra fazer. Só que minha avó trabalhava lá. Ah, então deu um jeitinho. É, daí ela colocou... Ah, coloca ele como ouvinte lá, só pra ver que dá. Segundo minha mãe e meu pai. Eu falo que eles viram e que eu acompanhava. Acompanhei a turma de 6 anos. Daí... Não, deixa ele continuar. Nessa eu ganhei 2 anos. Pronto. É. E aí, mas aí no violino? No violino você entrou com 6, só? Fala com 6, é. Minha mãe fala que com 6 anos... Daí o seu João deu fiol, não sei se você ouviu falar. Sim. Daí ele tocava violoncelo. Toquei na orquestra, o João deu fiol. É. É. Mas ele ainda era... Agora ele fala isso que faz um pouquinho de tempo já? Faz um tempinho já. É. Daí ele foi o meu primeiro professor. De violino? De violino, é. Parece que colocava os instrumentos, assim, né? Pra ver qual que... Ah, é? A criança ia lá. E você tinha alguém, o seu pai, sua mãe, alguém era músico lá? Ninguém. Ninguém? Ninguém. Ninguém. Aí tocava bombo na banda da rua, lá que andava, né? Na Intatuí. Fanfarra, né? E aí você começou com 6 anos com o João deu fiol. É. E logo você já tava mandando bala? Como é que foi? Você tinha facilidade? Cara, eu acho que eu ia... Puta, eu era muito vagabundo, velho. Eu lembro até hoje. Você era. Agora você é estudioso, então. Nada. Eu sou pior. Eu lembro que o senhor João falava assim, vamos passar de novo aqui, eu, fazer aquela cara. Ah. Toca, rapaz. Mas daí eu lembro que daí, acho que quem me deu aula depois que eu lembro bem, assim, que foi o professor mesmo que me... Puta, foi o Dario Sotelo. Dario. É. Ele toca viol... Violino. Violino e jola. E eu acho que é tomado em jola também, né? Ah, cara. Daí depois dele, o Paulo Buzizio começou a ir pra Tatuí, né? Naquela época. Acho que ele ia uma vez por mês, alguma coisa assim. Se fazia um masterclass. É. Então daí o professor preparava a gente, o Paulo Buzizio escutava. Entendi. Daí teve uma época que o Marquinho Dan, de Curitiba, foi pra lá, começou a dar aula toda semana. Então daí ele... Eu passei pro Marquinho, o Marquinho preparava a gente toda ali, semana, papá, chegava o Paulo Buzizio e dava aquela... o final lá pra gente. Entendi. Escutava. E tinha o Natan também ou não? Na sua época ou não foi? Não, acho que é antes. Não teve aula também? Não. Legal. E aí você foi estudando na escola, estudando violino. E quando que você começou a ganhar um dinheiro já com violino? Você foi tocando em todas as orquestras do conservatório. Cara, o primeiro dinheiro foi na bolsa, que ganhava a bolsa de estudo, né? É. Você tinha quantos anos? Não lembro. Eu não lembro, cara. Mas era bem... Era molecão, cara. Sei lá, 14 anos? Sei lá. E aí você se formou lá no conservatório? Me formei lá. Me formei... Cara, eu me formei junto com o Flávio e Geraldine, cara, no mesmo dia. Tocando Max Bru, eu e ele. Max Bru? É, com piano. E aí, nessa época que você se formou, você tinha quantos anos, mais ou menos? Acho que tinha 17. 17? 17, é. E aí, nisso aí, você já estava tocando, ganhando dinheiro em orquestra, casamento? Como que era? Ah, fazia cachê, casamento. Fazia tudo que tinha dinheiro, a gente ia atrás. Moleque, 16 anos, já ia tocar em Bauru. Outra orquestra de Bauru. Botucatu, né? Botucatu, né? E esse negócio de gravação, começou quando pra você? Cara, começou em 91. É. Eu lembro que em 91... Eu informei, sei lá, se era 90, alguma coisa assim. De 91... Eu lembro que o Dauto tinha uma turma de gravação. E na época era o Zé Roque. Sabe o Zé Roque? Sim, sim. Era do grupo dele. Eu não sei se o Zé Roque estava saindo, estava quase lá que saindo. E quem me indicou pro Dauto, acho que foi a Maria Luíza. Do Cielo, de São Paulo. Que era o filho do Cameron. O Pedro Cameron, o regente lá que tocava violão. Daí nessa, eu comecei a ir lá, ele gostou e nunca mais parei. Aí eu comecei a ficar vagabundão, né? Comecei a ganhar dinheiro. Aí dali eu parei de ter aula. Dali você parou. Nunca mais teve aula, cara. Mas você se formou em bacharel também de violino? Também. Você estudou em São Paulo, não? São Paulo, Marcelo Tupinambá, nem existe mais isso aí. Caramba. Era só pra diploma mesmo. Nossa, nunca gostei de estudar, não. E o negócio... E gravação eu não precisava estudar. Cara, tem que ter leitura à primeira vista. Assim, eu já vi gente, por exemplo, que toca violino pra caramba. Se você chegar na gravação... Não sai. Não sai, cara. Cara, nunca mais voltou. Eu fui fazer uma gravação um dia aqui em Daiatuba. O pessoal da prefeitura queria fazer um negócio e a gente tem o quarteto da orquestra e tal. E cara, eu nunca gravei assim. Daí vai no estúdio e toca. E quando você tá tocando junto na orquestra ao vivo, você não pode tocar a nota até o finalzinho, né? Você sempre dá um, não é? E na gravação não é assim, né, bicho? Não. Você tem que tocar até o final. Cara, e toda hora ele fala, não, Ricardo, não, não, vai de novo. Não, vai de novo. Não, toca só esse compasso aqui de novo. Não, você tá acordando um pouquinho antes, cara. Aí que até eu me ligar que era isso, cara, tomei uma surra ali, bicho. Não era difícil a parte. Por isso que eu falo, cara, é outro mundo. Não, não é questão de tocar. Às vezes o cara pega a partitura e fala assim, putz, aí é fácil, até eu gravo. Deixa comigo. Chega lá na hora, cara, é outro. Que nem a gente, eu tenho o grupo hoje, né? Que eu toquei com o Dalto, gravei com ele, fiquei uns 17 anos com ele. Acho que 2008, daí a gente acabou não brigando, só... Separando, cada um foi bom. A gente fechou o ciclo ali. Daí eu montei o meu grupo. Cara, o grupo nosso hoje, a gente chega, cara, é impressionante, assim. Chega a gravar, pá, pá. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra, que nem a gente... Semana passada, a gente gravou Maiara e Maraíza. Foi quatro violinos, duas violas e dois cellos. Cara, ia colocando a partitura de primeira, sem estudar. Tipo assim, não vai passar nada, vai tocando, já sai gravando. Se errar, a gente volta. Cara, gravou assim, 11 músicas. Nós começamos, era 11 horas, sei lá. Almoçamos, duas horas de almoço. Seis horas, acabou. Tinha acabado já. Então a Maraíza falou assim, eles estão estudando, eles já levaram pra estudar. Falou, não, já estão gravando direto. Então você conseguir formar uma turma, cara, que vai. E também vai pegando jeitos, não só da gravação, um do outro, de olhar, né? Isso, é. Tipo, às vezes não tem partitura que não tem marcação, de fazer estacato seco, cara. O cara já sabe que é daquele jeito. Você já escutou tanto gospe, sertanejo, tudo que você já vai. Já sabe pra onde vai já o negócio. E quais são as qualidades, então, que você acha que o cara tem que ter pra... Cara, a primeira coisa é leitura. Leitura? Leitura. Olhar e tocar. Tem que ter. Eu já não podia... Senão vai atrapalhar todo mundo. Eu já não podia fazer isso aí nunca, cara. Sou ruim de leitura. Leitura e lógico, afinação, né? Afinação, ritmo... Mas eu digo assim, qual é a característica... Porque é o que você falou e é o que eu já imagino. Não adianta o cara tocar Mendelsso, Max Bruh, Brahms. Não. O que é que diferencia o cara na hora de fazer uma gravação no estúdio? Cara, eu não sei, cara. Eu acho que, por exemplo, às vezes o cara que toca Brahms, toca tudo, ele teve que estudar pra caramba, né? Sem dúvida. Não, isso não desmereceu. O cara toca pra caramba. O cara é puta solista. Mas chegar ali na hora é uma outra coisa, cara. Você tem que... Eu acho que é muita leitura mesmo, cara. Leitura, né? É o jeito mesmo. É, cara. Porque que nem assim... Puta, eu tenho que agradecer a Deus por ter uma leitura boa, cara. Eu sempre tive a leitura boa. Mas que nem assim... Vamos ver na prática a hora de leitura, né? Cara, eu olho assim o negócio e fico naquele compasso. Eu já olhei pra frente. Faz aquele esquina. Você olha aquela escala... Ah, vai cair no Fá. Ah, eu já sei o que eu vou ter que fazer. Eu dou em terceira posição e cair no primeiro dedo. Eu não dou pra cair no Fá. Então eu já olhei e já sei o que a escala eu vou fazer. Que dedilhado eu já vou fazer. Porque se você fica tocando aqui, a hora que chegar na escala... Você... Putz, não cheguei. Não, você pensou e já passou. É, porque se você olha o que vai ter no final da escala, a última nota, você já sabe o dedilhado que você vai fazer. Entendi. Pra cair naquela nota. Então você não vai errar. E tem alguma coisa que você... Por exemplo, o cara tá começando lá com você, ou o pessoal que tava começando. Você falou, cara, estuda isso aqui que você vai ficar bom, cara. O que que seria? Cara, mas essas dicas mesmo, assim, como a turma já tá meio tudo macaco véio, já tive, no comecinho, como eu montei assim, tinha muita gente, ritmo, às vezes os caras não pegavam, que tem muita quebradeira, tipo, pega uns pagodes, assim, por exemplo. Hoje os caras já estão. No começo eu ficava nervoso pra caramba, cara. Cara, hoje de boa. Solta os caravão, às vezes tem alguma coisa assim, você só dá aquelas dicas. E aí vai meio que sempre os mesmos, cara. É. Os mesmos, sempre pega os mesmos caras, porque eu sei que não vai dar trabalho. Entendi. Vai matar ali. E aí, hoje em dia, hoje em dia, eles gravam CD ainda? Essa turma não? Vende CD? Físico? Cara, eu acho que não. Não grava mais, né? E eu que eu saiba, não. Mas antigamente, se pegar lá os livrinhos, lá tem o nome de vocês, quem participou. Minha cara era de disco, fita, tudo isso. E como que é? Tem que pagar algum imposto, alguma coisa? Esses caras quando... Direitos autorais, tá falando? Direitos autorais, é. É. Até hoje. Até hoje. A gente grava o negócio lá, a música, eles pedem os dados, tudo, pro SRC. Manda pro... Eu recebi o da Abramos, né? Mas eu tenho a... Esqueço o nome. Daí faz a divisão dos músicos, de quem participou daquela música. Entendi. Tudo bem registradinho. Era pra ser. Era pra ser, né? Na medida do possível. Hoje parece que tá começando, a turma tá mais... Mais antigamente, assim. Não era muito, não. Você gravou muita coisa aqui? Ah, sim. Acontece, cara. E antigamente, vocês iam lá no estúdio, junto com o cantor e com a dupla? Como é que era? Ou tinha um playback dos caras? A maioria, como que é feito? Às vezes tava, às vezes não. Às vezes eles já tinham gravado. Hoje, por exemplo, também, às vezes não. Hoje tá... Como eu faço tudo em casa, cara, então não vai ter ninguém. É só as cordas. Mas que nem... Voltando pra Maraísa aqui de novo. Porque como a gente gravou pra ela agora, ela foi lá porque ela nunca tinha assistido uma gravação de bastante cordas, assim, né? Mas foi num estúdio esse? Foi num estúdio do Pepato. Aqui em Mairink. Mas sempre teve. Antigamente, não gravou disc. O que a gente ia gravar o Daniel, ele tava lá. Mas não pra gravar junto, né? Não, não. Pra o pessoal entender como é que funciona. Explica pra gente entender. Gravação. Grava as cordas. Aí grava o cara da guitarra. Primeiro eles gravam a base. Primeiro ele grava a base, que é o quê? Grava a base. Ah, bateria, baixo, guitarra. Eles gravam tudo junto. Teclado ali. Faz uma base. Fica o maestro ali, o produtor e tudo. Todo mundo com clique. Todo mundo com clique. Um metrônomo aqui no... Isso, é. O clique é o metrônomo ouvido. É. Bateria separado, né? Porque não é em linha, né? Guitarra, baixa, tudo em linha. Então qualquer coisa dá pra refazer. Que dá pra refazer, pro pessoal entender aqui. Opa, peraí. Errei. Errou aqui. Então pega do compasso 9 ao 16 aí. Vamos fazer de novo. É, faz desse pedaço aqui. Aí ele faz, ele corta aqui e põe. É. Por isso que no CD fica... É, fica... Perfeito. Perfeitinho. Hoje, quem não canta, canta. É. Não, porque como esse dia que eu falei pra você, que eu comecei a levar essa surra ali na hora de gravar. E eu demorei até eu entender o que tava acontecendo. Porque eu falei, cara, tô cortando. Falei, não, eu tenho que tocar mesmo. Né? Se sobrar, ele corta. Mas se faltar, ele não tem como pôr. É. Né? E... E era assim, ele... Não, não. Ó. Mas faz tudo de novo. Não, não, não. Pega do compasso 22 ao 26 aí. Faz 3, cata e pum e vai. Batendo em Mendy. É. E parece que você tocou sem errar nada. É. Né? É desse jeito mesmo. E aí, então, vocês recebem? Então, grava tudo separadinho? Tudo separadinho. As cordas normal junto. Tudo. As cordas, lógico. As cordas tudo junto. Mas eu queria ter pego antes, cara, do ter começado que era... Falavam que tinha só dois canais, três canais. Daí a gente colocava todo mundo junto, né? A base... E aí tinha que sair no pelo mesmo. É, cara. Quem errar... Fala, fala, né? Tomar um assunto. Cara, o cara que errava... O cara olhava assim, tipo... Ah, tudo. Deveria ser legal, cara. Pressão. É. Drenalina do cara ali. Mas não peguei isso aí. Não, você já pegou sempre. Errou, não tem problema. Corta e grava, hein? É, ainda era fita ainda, né? Mesmo assim, era mais chatinho, né? Não tinha negócio dele. E o que que é? Geralmente, um violino, um violino, um, dois, uma viola, um cello, vamos supor, se for um quarteto. É. Né? Mas eu já vi também que às vezes tem um naipe de primeiro, um naipe de segundo. É. Por que que às vezes tem um naipe? Por que que às vezes tem só um? O que que é? Ah, muitas das vezes pode ser dinheiro, grana. Não tem pra... Quanto mais gente, fica muito mais legal. Ou também, de repente, alguma coisa que a gente fez, era pra ser um quarteto. É um negocinho mais minimalista, né? Ah, tá. Não dava pra colocar uma orquestra naquele projeto dela. Entendi. Vai muito do projeto também. Ou, às vezes, acontece. Ah, putz, queria gravar com você tantos, tantos violinos e aquilo lá. Fala, tá, o valor é tanto. Nossa, mas não dá. Fala, então a gente tem uma... Um grupo menor. Um grupo menor e tal, mas não vai ser o mesmo som. Então, pode ser causa também do dinheiro também. Entendi. E se fosse, por exemplo, se o cara falar, ah, eu preciso de dois violinos aqui. Dois primeiros, dois segundos. Você não pode gravar o mesmo... Eu faço. Você pode fazer dois primeiros e dois segundos. Mas não a mesma gravação, né? Eu faço direto isso. Esse aqui é o meu quase todo dia. O que eu faço? Ele me manda a partitura e tá ali aberto a... Por exemplo, tem três vozes ali. Eu gravo quatro vezes. Primeiro violino, dobro o primeiro, depois eu gravo o segundo e dobro o segundo. Essas são as três dobras que eu faço, que são quatro tocadas. Não adianta você pegar e, vamos supor, fazer dois arquivos do mesmo, porque ele vai ser... Não, não vai resolver nada. Ele vai se unificar no som e fica igual, né? Não vai mudar nada. Por mais que é o mesmo cara tocando a mesma música, gravou num momento diferente, aí fica... E mesmo dobrando, cara, se você fala assim, ai, dobra assim, dez vezes pra mim pra gente... Não vai resolver. Não vai. Vai chegar uma hora que vai começar a bater. Porque tem o timbre do instrumento também, né? Vai começar... Isso faz conta, ou não? Não, faz conta também. Se começar a dobrar... Eu dobro três vezes, são quatro tocadas. Cara, acima disso eu já não sei, cara. Não começa a rolar. Já começa um som em cima do... Não vai aparecer que tem mais violino. Porque o timbre é o mesmo, né? É. A diferença é muito pouquinho, né? Não, nem compensa. Eu não... E quando grava de cinco primeiras, três primeiras, é porque o cara dá diferença na hora do volume. Dá muita diferença. E aí o cara investiu uma grana maior pra poder... É, dá bastante. Ou às vezes o cara vai usar isso em show. Também. Ah, tem música do Zezé, que é do Leonardo, que eu gravei na época, até hoje usa em show. Se escuta lá no fundo, lá, tá lá. Gravou uma vez. É. Por isso que não é baratinho, assim. Não é de graça, não é... Putz, já foi melhor, viu? É? É. Como que é o mercado, Aramis, da gravação? Antigamente, cara, como a gravadora que pagava, então se ia lá... Eu não peguei essa época de hora, por hora. Hum. Assim, acho que deve ser um pouco antes do que eu entrei. Que a turma fala assim, meu, a gente chegava lá... Ah, marcado a gravação das oito, não sei o que lá. Cara, chegava oito lá, começava meio-dia. Ah, chegar meio-dia, ah, vamos almoçar. Cara, você nem trabalhou e te pagaram oito, às nove, nove, às dez, dez. Entendi. Só que não saía do cantor, né? Saía da gravadora. Porque tinha um contrato. Tinha grana, os caras... Até que começou pirataria, começou não sei o quê. Daí a gravadora começou. Não, a gente já não vai mais pagar. A gente vai bancar e é show. Então, e aí começou a ficar mais fraco, ficar mais fraco. E na época que eu gravava, é assim, dobra. Pagava a dobra. Pagava, ah, se a música, sei lá, duzentos, trezentos reais uma tocada. Ah, tocou mais uma vez? Seiscentos. Entendi. Cara, então entrava muito dinheiro naquela época. Cara, hoje você cobra um valor que às vezes nem é o preço da faixa, e ainda se dobra uma vez pelo cara sem ganhar a dobra. Então, se dobrou, às vezes até menos do que o valor da faixa, que é na tabela. Entendi. Não segue mais tabela, cara. Entendi. E isso porque mudou a indústria. Putz, total, cara. Mudou a indústria, mudou a maneira como os empresários investem nas duplas, nas bandas. Cara, eu não sei, cara. Eu imagino que seja assim, tudo aquilo que é mais antigo, tinha menos pessoas, né? Tinha menos gente trabalhando, então o foco ficava ali. Começou a abrir mais gente, mais gente, mais gente, que nem casamento. Ah, tem gente que vai casando por cinquenta, e você fala, meu, tem que matar esse cara. Então começa a quebrar os maiores. Porque os caras parecem que não querem qualidade, né? Ah, não, que lá vai ficar mais barato pra mim. Então eu acredito que, não é porque, acho que começou muita gente. Porque eu lembro assim, tinha um grupo aqui, um grupo do, só tinha um grupo, eu lembro que tinha um grupo do Dalto, e tinha outro grupo que eu não lembro o nome, cara. Que eram os dois mais, assim, famosos da época. Então com o tempo, ah, esse aqui saiu, montou o grupo dele. Ah, esse aqui brigou com esse, montou, então começou a ramificar. Começou a ter concorrência. Começou a ter concorrência, né? Então eu acredito que tudo que começa a ter concorrência, o negócio começa... Ah, ele faz mais barato, ele faz mais barato, não sei o quê. Acho que, com certeza, deve ser isso. É. E hoje, muito mais fácil pro cara comprar um equipamento, pra ele montar na casa dele, né? Não tem tanta barreira, né? Hoje, todo mundo, cara, tá online. É. Você olha os músicos, cara, todo mundo. Eu lembro até uma vez que o Adair Torres, que ele toca steel, eu lembro que ele falava assim, não, só grava em casa, eu não vou pro estúdio. Falei, cara, esse cara é louco, velho. Os caras vão cortar ele já, já. Não tinha esse negócio de online, só que ele já fazia, cara. Eu falei, meu, tem que aparecer, tem que estar no estúdio, os caras vendo você. Cara, no fim, o cara foi o precursor do negócio. Cara, hoje em dia é isso. Vai gravar guitarra, vai gravar baixo, vai gravar percussão, vai gravar violino. Cara, o cara só manda. É. Só manda assim, depois ele pega tudo, vai lá, aluga um estúdio só pra poder mixar, depois masteriza. Ele ganhou hora de estúdio, ganhou hora de... E queira ou não, engraçado, ontem eu tava assistindo, cara, muito louco esse negócio aí. Do aquele Abbey Road lá, sabe aquele estúdio lá dos Beatles que eles gravaram? Hum. Cara, daí a mulher falou lá, gravaram, gravaram, gravaram. E daí eu assistindo tudo lá, eles iam fechar o estúdio. Falei, caramba, cara, vamos fechar. Ah, porque agora estão abrindo outros aqui, outros lá. Falei, cara, isso aconteceu lá naquela época já, velho. Daí como a gente só tinha gente e o nosso preço é muito alto, a turma não quer vir pra cá. Falei, cara, que louco. E isso aconteceu agora, de novo. Queira ou não, a gente ficava... Eu ficava meio assim, falei, putz, eu quero montar o estúdio em casa, um home. Não é pra competir com ninguém, porque nunca vou competir com um grato de disco, com um mosh. Jamais na vida. Mas era pra ter mais qualidade de vida. Tipo, meu, eu viajava todo dia pra São Paulo. Tava ficando doido. Peguei pânico, ensino do pânico. Putz. Não aguentava mais. Só que virou isso, cara. Então, pro cantor, mesmo cantor famoso, o cara já manda... Não, não. Faz aí você, o produtor. O produtor já fala, ah, tem hora de misa de corda, manda lá na casa dele. Ah, tem o cara da guitarra, manda lá pra ele. O cara nem pega estúdio, cara. A não ser que seja uma formação grande, né? É. Eu tinha um amigo que eu conhecia, dava aula comigo. E ele começou a fazer isso, daí ele começou a parar de dar aula e ele é baterista. É. E ele foi bem... Cara, isso aí faz uns anos já. Foi em 2005, 2006, por aí. É. E ele já fazia isso, cara. E ele falou, Ricardo, cara, tô ganhando tanto, velho. Ele falou, eu nem sei quem é. Os caras mandam pra mim e falam, ó, isso aqui. Ó, isso aqui. E os trechinhos, os negócios assim, e eu, pá, ligo e pá, gravo. Cara, gastei 20 pau, 15 pau, comprei uns equipamentos, uns negócios. E o negócio tá virando. E ele faturava uma grana, velho. É louco, né, cara? Um estúdiozinho assim, ó, metade disso aqui, ele ficava com a bateria. Fazia tudo e não saía de casa. Cara, melhor coisa. O único problema de ter na sua casa é o seguinte. Que nem, você viu o cara, antes da gravação, o cara tava me falando. Falei, ah, a noite eu gravo pra você. Então você não tem horário. Porque ele tá na sua casa. É igual você ter loja no Mercado Livre. É, exatamente. O cara mandou a mensagem de 3 da manhã, se você tiver acordado e ver, responda. Você tem que responder. E eu tenho um, putz, cara, até minha mulher fala, meu, estipula um horário, pra ver, estipula um horário. Eu não consigo, cara. Eu também sou assim. Minha mulher fica brava também. Nossa, como que fala? Workaholic. É, cara, workaholic. Falei, meu, eu sou total, cara. É que esses dias o cara ia mandar a música às 5 horas da tarde. Não mandava. Falei, putz, cara. Agora eu vou deitar, vou dormir. Você tem um filme aqui, calma. Ele mandou às 10, cara. Eu olhei assim, puta merda. E aí, você grava de noite mesmo? Cara, eu falei, Raquel, eu vou gravar. Entrei no estúdio ali, gravei e enviei pro cara. Mas daí o seu estúdio lá, você isolou mesmo? Isolei. Não sai o som? Não. Entendi. Daí esse é o problema de estar na casa, né? Ah, sábado eu não vou, vou andar de moto. Ah, não fui andar de moto porque eu acordei de tarde. Putz, parecia uma música que eu vou gravar. Às vezes você fala, não, você tem um filme, jogar um videogame, nada. Isso é assim, entregou, o cara paga. Eu recebo e depois entrego. Ah, recebo e depois entrego. Essa é a melhor coisa que aconteceu também. E você já tem os caras, certo, assim, de estúdio, que contam com você e você já tem um relacionamento, não é? E aparece muita gente, cara. É, né? Esses dias eu tava na padaria aqui na frente aqui do condomínio, meu telefone, e eu geralmente não atendo o telefone. Também não gosto. Não atendo. Se não for pro WhatsApp, eu não atendo. É. Aí eu desliguei, desliguei, o cara ligando, eu falei, cara, não sei o que, aconteceu alguma coisa? Aí ele falou, alô. O cara, o Ricardo, peguei o seu telefone, não sei com quem, não sei se foi com o Vanilto. Por favor, cara, você toca violino, precisa que você gravar. Eu falei, não, cara, você não tá entendendo, não é assim. Eu não manjo gravar, eu não... Se você falar, ó, nós vamos fazer um quarteto, vai lá, vamos tocar isso, eu vou estudar, eu tô... Eu não faço, eu não tenho nem equipamento, cara. Não, é só gravar. Eu falei, não, cara, você tá achando que é só gravar. Não é. Falei, ó, vou te passar um contato de um cara, passei o contato seu. Falei, fala com esse cara aqui, que esse cara eu sei que ele grava, ele grava na casa dele, eu já vi lá, ele tem um estúdio na casa dele, alguma coisa assim, ele vai fazer, e eu não faço, é o único cara que eu conheço é esse cara aqui. Eu não sei se ele entrou em contato. Não sei nem o quê. Porque é muita gente, cara, é engraçado esse negócio de colocar na internet, Facebook, Instagram, cara, é toda hora, assim, gente nova, ah, cara, me chamou, ah, eu vi você no YouTube, vi o seu telefone lá, cara, então isso vai... Mas o que que o cara quer, ele quer, geralmente ele tá uma música, é uma música, que ele vai produzir, ele precisa de um violino, é isso, né? Hoje... Não é uma coisa aleatória, assim. Ó, só pra você ter uma ideia, antigamente tinha o estúdio, daí o produtor, o maestro, daí o maestro tem que falar, o produtor, o estúdio chama o produtor, é o cantor, cantor, tá lá, ele tem o produtor dele, o produtor dele, vamos gravar lá no... Fala com o produtor do estúdio. Agora eu preciso do maestro. Ah, tá, às vezes tinha três, quatro maestros, às vezes até mais, porque pra eles, o que fazia mais rancheira, esse aqui sabe fazer mais, um pouquinho mais pop, mais um outro estilo, papapá, pra não ficar tudo igual. Vai bem. Então, desses três maestros, se esses três maestros era, na época, era amigo do Daut, que já tava acostumado, então tava garantido esses três maestros pra gente. Só que daí, esses maestros tinham o regimentador, o regimentador entrava em contato com o Daut. Hoje, como mudou tudo, cara, o cantor já fala direto com a gente. Pô, vou precisar, tá, o cara tá fazendo arranjo e vai mandar aí pra você. Pô, minha música, cara, eu quero que você coloque violino pra mim na minha música, não sei o que lá. Ah, tá, você tem a base? Tem. Então, cortou um monte de coisa, assim. De repente, todo esse meio aí que podia, vai afinando, afinando, afinando. Isso é direto, tá com os caras aí que a gente tá falando aqui. Gustavo Lima, Lula Santana, CDR Menor, tudo. Fizemos tudo, é, essa turma aí. Tudo esses caras aí. E também tem os caras que são, não são tão conhecidos e estão fazendo essas gravações. Estão pedindo. É. É a maioria ou não? Maioria do que você fala. Do que você grava? É pra gente famosa? Sim. Ou é pra gente desconhecida? Desconhecido, famoso, a gente tá começando. Não tem. Tem de tudo, 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 cara. O Aramiz, vamos uma história engraçada aí que você tem. Você não lembrou uma, não? Aqui eu nunca tenho essas histórias engraçadas, velho. Já teve de algum, ou alguém que chegou lá e você falou, cara, não vai dar, velho. Fica sem tocar. Cara, eu fico nervoso só. Fico muito nervoso, cara. Fico assim, eu fecho a cara, assim, que, nossa, dá pra perceber, cara. Eu tenho um problema muito complicado. Porque a minha esposa fala, Flora Mises, pensa uma coisa, ninguém é igual a você. Não queira que você, todo mundo saia lendo, cada um tem a sua dificuldade. Tem gente que sabe ler, tem gente que tem ritmo melhor. Mas você achar que você aqui, quando eu tô sozinho, é tudo mais fácil, não? Pá, 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 foi mais um, pá, pá, pá. Já coloca mais três junto, mais quatro junto. Todos não vão ser a mesma coisa, não é igual. E eu começo a ficar nervoso, cara. Hoje eu consigo me controlar um pouco mais, mas eu fico naquela... Essa, pra mim, é a pior. E já teve vezes você chamar o cara e o cara não dá conta? Uh! E aí, o que faz na hora? Cara, depois eu tento ir, vai, vai, qualquer coisa eu tento editar. Depois, se for só o cara sozinho, dá até pra editar depois. Mas também não chamo nunca mais na vida, né? Não sei o que tá ouvindo, nunca mais chamou. Mas você já tem os caras que você já... Já. Já chama sempre. É que é assim, de repente, o que que é ruim? Cara, me diz, tal dia tem gravação, cara, não dá pra fazer depois, cara. Você consegue? Falei, não, vamos dar um jeito. Cara, e pra chamar, tá? Ah, tem concerto, tem não sei o que lá, tem ensaio. Aí, nossa. Aí você começa a chamar, fala, cara, dá pra se gravar? Eu já penso, falei, cara, não vai ser legal, cara. Mas eu tenho que entregar. É nessa hora que dá o BO. Porque, que nem você falou, não é todo mundo, cara. Por mais que toque, cara, bem, a gravação é muito diferente, cara. É uma outra vibe, não dá pra explicar, cara. Não sei. É muito... Que nem você falou, é só tocar que tá escrito. Cara, não é, cara. Tem que estar junto ali, com a música. Não, é, eu, eu, cara, eu vou, a gente, no quarteto aí, do Sinfônica aqui, e às vezes parece um repertório popular, assim, puta, cara, mas eu, eu peno, cara. Você sabe que... E tem os meninos, a Jéssica lá, a Daniela, ela falou, não, esse ritmo aqui, não, esse aqui. Eu falo, cara, eu tenho que escutar 30 vezes o negócio que eu não... É, cara. Eu não tenho, cara. Agora, você bota, ela me dá essa quinta do Beto, me dá a Novo Mundo, daqui que eu vou estudar, eu vou chegar e vou tocar. Mas, cara, esse tipo de coisa eu sofro, cara. Eu escutei muito, desde moleque, escutando rock, tudo, eu gostava de bateria. E você é do improviso também ou não? Cara, eu não vou falar que sou do improviso, porque não sou. Eu sei, eu ajudo os caras. Falar assim, improvisa, calma, manda pra mim que eu... Mas é o básico, sabe? Cara, eu falo assim, ó, eu não sei improvisar que nem os caras que... Que improvisa. Improvisam. Então, eu ajudo. Dá pra levar, mas não é assim aquela coisa... Tem que treinar, né? É, o cara tem que nascer fazendo isso, né? Mas, que nem eu falo, cara, a gente... Acho que música devia ser assim, que nem o conservatório. A gente usou só erudito. Cara, tinha que ser obrigatório, cara. Tinha, né? Popular junto, cara. Porque dali vai sair os caras que... É. Quem faz o popular... Quem faz o popular, devia ter pelo menos ali uns 30% de eurodito. Quem faz eurodito tem uns 30% de eurodito. Pra seguir junto, cara. Pelo menos você tem uma noção... Ah, eu quero ser... E você ia começar a formar mais gente do popular? É. Né? Faz muita falta isso, cara. Eu não sei por que que eu tenho essa coisa... Não sei se é por escutar desse moleque, muito rock, muita música assim, não tão clássico. Porque eu estudava clássico, mas escutava rock. Entendi. E sertanejo, porque daí comecei... Então, você ficou cravado. Então, você fica... Não sei. Porque às vezes tem gente que vai lá e fala assim... Você fala, cara, é só seguir a bateria, cara. Sai com a bateria. Ajuda, cara. Você nem deu pra bateria, cara. Mas não vai. Eu não sei. E quem que é os caras aí... Mais gente boa aí que você já gravou, Maramice? Desses caras famosos aí. Quem que são os caras... Gente fina assim. Dá pra falar ou não? Cara, é aquela coisa. Não, fulano, aquela dupla assim. Os caras são gente fina. Então, cara. Na hora que a gente tá trabalhando junto, é uma coisa. Depois... Todo músico fala... Cara, não queira ter amizade com cantor, porque não é a mesma coisa, velho. É outro mundo, né? É outro mundo. Não é falar que você é amigo do cara. Mas eu digo assim, na hora de trabalhar ali, que o cara é... Todos são gente boa. Todos são gente boa. Não tem ninguém que é nojento, assim, que é... É. Não precisa falar o nojento, né? É. Ah, aquela coisa, né? O cara tá pagando ali, a gente tá dando trabalho pro cara. Tá fazendo o cara feliz. O cara... Oh, que legal. Meu Deus, a coisa mais linda. O cara que não vê aquilo todo dia. É, então. Que a turma geralmente não vê o violino. Aí todo mundo se encanta. É, já aconteceu já, por exemplo, Cantor de pagode famoso, samba famoso, cara. O cara deu a gravação, pá, amigo pra caramba. No outro dia eu voltei, encontrei, pô, essa foto nossa, quando a gente tá magrinho, agora a gente tá gordo, sei o que lá. Aí num outro show que eu falei, eu abati lá, pô, fala aí pra ele que eu vou entrar aí só dar um abraço. Mas, cara, o cara me tratou como não fosse ninguém. Olha aí. Eu fiquei assim, né? Falei, nossa. Daí o que eu falei, cara, realmente, cantor não tem, não queira ter amizade com cantor. É cantor com cantor. Músico com músico. Não adianta. Cordas com cordas. Cara, sabe que eu sempre fui, fui esse negócio de cordas com cordas, eu nunca fui assim, cara. Tanto que festival de campos de Jordão, mesmo em Tatuí, cara, eu vivia com os caras de sopros. É. É. Eu gostava... Eu também sempre tive mais amizade com os caras. É. Porque cordas sempre é meio assim, né, cara? O ego, né? Aquele ego. Cheio de querer. Não é? Cada cinco assuntos, seis é de violina, de passagem, é de afinação. Não é? Putz, cara, não é duro? Você vai fazer um churrasco, o cara só quer falar de tocar, de não sei o quê, porque o outro fez isso, porque o fulano. Não é? É. Ah, não, cara. Não chamo mais daí. Não, não. Vai embora. Agora, aquele cara que você faz no churrasco, você, puta, fala de tudo. Coloca sertanejo, pacote pra escutar. Isso. Um dia eu fiz um stories assim, fazendo um churrasco aqui embaixo. Fiz assim, o que o pessoal pensa que eu tô ouvindo quando eu tô fazendo churrasco? Aí, tipo, Quinta de Beethoven. Não, Quinta de Beethoven. Concerto de Mozart. Aí, eu falei assim, o que realmente eu tô ouvindo? Bruno e Marrone. É. Cara, eu não escuto, velho. Não escuto, cara. Não, e às vezes... Desculpa, pra dormir. Pra dormir. Às vezes o pessoal pensa que a gente entra na internet pra pesquisar essas coisas, né? Paxa. E o cara fala assim pra mim, Ricardo, você já viu fulano de tal? Eu falo, cara, eu nunca vi. E não é que eu tô querendo fazer, que eu não vi. Não. Se você pegar o histórico do meu YouTube, do meu Instagram, não tem nada de violino, cara. Nossa. A única coisa, a última coisa que eu quero ver. O meu é trilha de moto, off-road. O meu é canal de bike, de NBA, que eu curto. A minha mulher tá fazendo a Heleninha dormida, e agora que eu volto, tá lá na trilha. Ela, você não enjoa de assistir isso? E você tá andando de moto também? Cara, faço trilha, cara. É? E não se machuca, não? Nos braços, depois, pra tocar. Ah, fica doendo, cara. Ah, tem uns dedinhos, meu, torto. Tornozelo? Tornozelo com pino. Dedo que quase quebrou, ficou assim. E aí, acabou aí, cara. Cara, minha mulher fala, para com isso, pelo amor de Deus. Eu falo, não, Deus tá comigo. E você não teve influência nenhuma de igreja, Aramis? De aprender violino, essas coisas, né? Não. Porque a maioria do pessoal sempre é da igreja, de alguma igreja, de alguma coisa, é influenciado, né? No Brasil é muito isso, né? Mas você foi porque tava na cidade lá, não tem o que fazer com esse moleque. Põe ele aí, não. Nada, lá só tem mato e conservatório. E aí, você mudou de Tatuí. Mudei. Quando você passou na Sinfônica, né? Vamos falar da Sinfônica aí. Eu passei na Sinfônica, que nem tava ali, em 98. Sinfônica de Campinas. Mas daí eu viajava, direto. Ah, você ficou... Tocava em duas orquestras em Tatuí, a Sinfônica fazia a gravação. Cara, era tipo assim, era um triângulo, né? Tatuí, São Paulo, Campinas, Tatuí, São Paulo. Isso todo dia, cara. Porque gravava muito... Trocava óleo por mês. Nossa, cara, dormia três horas, quatro horas por dia. Tanto que depois de... Acho que depois de nove anos, né? Cara, deu um pânico bravo. Assim, eu tava num... A gente ia fazer um concerto com o Neves, lá na Sala São Paulo. Cara, daí eu tava no... Eu e meu irmão fomos gravar pra variar, né? De manhã. Daí fomos no restaurante. Cara, deu um negócio assim. Eu falei, cara, o que aconteceu, velho? Deu um apagão, assim. Eu falei, acho que eu remédio que tô tomando aqui. Cara, cheguei na Sala São Paulo lá, começou a apagar. Falei, cara, o que que é isso? Daí ele falou, não, senta na minha sala lá, descansa. Meu, o negócio não parava. Falei, cara, tá tão ruim. Fiquei muito ruim, cara. Sei que os caras daí me levaram no hospital, velho. Cheguei de cadeira de roda, carro baixo, torcido. Falei, o que que aconteceu, cara? Olha. Daí que fomos descobrir que era pânico, cara. Na época eu falava em pânico, os caras... Pânico, isso é frescura. Porque não tinha negócio de pânico, cara. Ninguém tava começando. Foi um burnout mesmo ali. Cara, burnout total, velho. Puta, velho. Daí, até hoje eu tomo remédio. O que que me ajuda? Eu tomo... Se eu parar, é ruim, né? Eu falei pro médico, meu, vou tomar a vida inteira desse negócio. Ele falou, meu, igual quem tem pressão alta, fica sossegado. Melhor tomar do que ter. O que me ajuda é o exercício. Descarrega. É, daí eu voltei a fazer exercício de novo agora. Cara, daí... O que que me assustou, cara? Fui fazer trilha de moto esse tempo atrás. No meio da trilha, você começa a sentar dentro do mato. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Lá no meio do mato. Cara, cabeça, velho. Fala, começa... Não vai ter helicóptero pra descer aqui pra me pegar, cara. Cara, aquele tum, a chavinha já vira. Cara, você já... Morre ali, cara. De desespero. Daí que eu falei, cara, preciso voltar pra fazer exercício. Teve show que eu não podia... Que eu marquei com o cara, entrei dentro do avião, sozinho, assim. Cara, eu sentei. Cara, começou... Peguei um pedacinho de remédio. Falei, cara, não acredito. Daí eu falei, moça, você vai fechar a porta? Já, já vou fechar. Não, porque eu tô tendo pânico, não sei o que lá. Tomei mais um pedaço, nada. Falei, não, eu vou embora. Não foi, desceu. Desci. Falei, cara, tá feio o negócio, cara. Daí eu falei, deixa eu voltar a fazer exercício. Cara, daí eu vi que daí... Faz trilha, passa no meio do mato, não dá nada. Falei, começou a melhorar já. Entendi. Ainda mais avião, né, que a gente precisa, né? Falei, putz, cara. Daí agora... Mas foi por causa de muito trabalho, cara. Muito trabalho. Muito trabalho, assim. Começa a entrar num... Não, você começa... Você acha que você é... Pode qualquer coisa, né? Máquina. Máquina. Chegava no concerto à noite, ela assim, foi no que tava assim. Ainda comecei a fazer show na época com o Romular antes, cara. Viajava pra Minas, ficava, daí voltava. Nossa, queria pegar tudo, cara. Era um retardado. E ficou rico, era mesmo. Nunca fica rico, né, velho? Não fica. Segundo meu irmão, você é rico de boleto. Se boleto... A Bíblia tá aqui, o boleto tá aqui, ó. O bom agora é que tem o DDA, né? Você não precisa... É, é. Você só abre aqui e vai aparecendo, assim, né? O vencimento, ele vai... Todo dia entra um novo ali. Puta merda. Ah, tá apagadinho, era. Legal. E você entrou lá na Sinfônica de Campinas. É... E aí, quando... Desde quando que você tá com o Spala lá da Sinfônica? Cara, que nem eu falei pra você. Lá, o Spala lá era... Que eu não consigo lembrar o nome dele. Eu entrei e fiz concurso, na época, pra Concertino. Então, eu fiquei como Concertino lá. E na época do Benito, que ele saiu da orquestra, entrou outro. Não sei por que que acabaram com o... Com a vaga de Spala. Acabou. Então, o que aconteceu? Sobrou pros Concertino, na época. Porque depois teve outro concurso, mudaram a nomenclatura e ficou Solista 1. Então, quem é Solista 1 hoje... Pode ser Spala. Tem que... Não, tem que Spala. Tem que Revesar. Tem que Spala. Ah, entendi. Então... E como que é decidido, assim, Revesar? Entra a gente ali. Você fala, ah, esse aqui sou eu. Ah, faz isso, você. Ah, às vezes um quer ter um negócio que ele gosta mais. E a Sinfônica de Campinas, você tem que fazer todos os concertos? Ou tem um número que você pode fazer ou não? Não. Tem a... Manda a formação lá, né? A escalação. E a gente... Às vezes a gente faz alguns Revesamentos lá, que a gente consegue sair, assim, mas... Um você não participa, um você participa. Mas não é sempre também. Só que quem é Solista 1? Não, não. Antes o Solista 1 não tinha mais. Era tipo... Eu espalhei. Na próxima eu fico fora. Você nem toca. Nem toco. Daí o próximo que se Spala sai, eu entro. Mas daí ficou pra todo mundo. Não, vamos fazer entre todo mundo, porque não tá dando certo. E aí vai fazendo uma escala entre todo mundo. Entre todo mundo, é. Entendi. E a Sinfônica de Campinas é uma das únicas que é estatutária. Que é... Acho que é ela e Porto Alegre. Porto Alegre. Acho que é... Acho que é... E aí é que quer dizer... Isso aí quer dizer o quê? Por exemplo, amanhã acabou... Não vamos ter mais. Mas a orquestra já é um patrimônio tombado, né? É. Porque teve um... É isso que fala, né? Patrimônio tombado, né? Acho que é. Porque teve um... Dois, três anos atrás, não lembro? Teve um vereador em Campinas, cara. Queria acabar com a orquestra. Lembro. Cara, nossa... Não, custa muito caro isso aí. É, cara. Custa muito caro, que não sei o quê. E daí... Por favor, quer ser tão famoso em Campinas, o povo lá... Cara, me deixa, hein? E conseguiram tombar, cara. Porque então não pode... Não tem como acabar a orquestra. Mas é um... Vocês são concursados, né? Concursado. Concursado. Vai abrir concurso agora. Vai? Vai. Até a hora que você lançar o podcast e a turma já fica sabendo. Já tá tendo. Vai. Legal. Já saiu já. Vai ter bastante vaga, cara. Que tem muito. Tá faltando. Acho que são cento e poucos vagas. Tem setenta e poucos músicos. Oitenta e poucos músicos. Entendi. Você sabe o salário lá que vai lançar essas vagas? Ah, eu não sei. Porque a gente tem tempo de serviço. Então não dá pra saber como começa. Quem vai entrar agora. O pessoal fica ligado aí que vai... É, vai lançar. Já vai sair, cara. Então, quer dizer, se vocês... Vamos supor que chega o prefeito e ela fala... Não, vai acabar mesmo. Não pode ser mandado embora. Mas o cara vai falar assim, ó... Aramiz, agora você trabalha aqui na Câmara. Cara, eu acho que... Faz isso. Eu acho que só se o cara... Você não pode deixar o cara sem fazer nada? Eu acho que não. Né? Não. Tem que arrumar ele uma função que... Porque tem músico lá das antigas, lá, que deu problema na mão, sei lá. Então passaram pra outro setor. Entendi. Então não manda embora. Mas essa orquestra pequena em Campinas, assim, você se aposenta. Aham. Você se aposenta. Se o seu salário é integral. Ah, integral. É ativo. Ah, ué. Então aumentou pra eles, aumenta pra aposentado também. Então essa é a vantagem. E aí hoje... Só que hoje não tem mais orquestra, né? Não, não existe. Né? É. A USESP não é assim, né? Não. A USESP é uma associação. É. É CLT, né? Tem o lado bom e o lado ruim, cara. Tudo. Tipo esse negócio. Porque, assim... Tem gente lá que acaba virando cabelo de emprego, né? Tipo assim, vamos dizer... Ah, já entrei mesmo? A gente que tá lá na frente, sempre tá tocando, tá? Tem um compromisso. Mas tem muita gente que fica lá e... Se acomoda. Deixa pros caras tocar. Então isso é ruim pra gente, né? E é ruim porque acaba atrapalhando o grupo, né? Atrapalhando ali na hora de tocar mesmo, de fazer um repertório mais elaborado, né? Trazer um solista. Se todo mundo fosse, né? Não, mano, todo mundo tocava. Pô, meu som já aumentava. Já... Tudo. Opa, e agora uma pausa rapidinha. Só pra te dizer que quem patrocina esse bate-papo, esses podcasts aqui do canal Dicas Pra Violinistas é o grupo Educação do Talento, que é a nossa empresa, que tem os nossos cursos online. Então se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online, formação pra professores, pra instrutores de igreja, de violino. Quer ser professor de violino? Quer ser um instrutor de violino? Quer se capacitar sobre como ensinar violino? Tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui. É só chamar a gente e saber mais sobre a formação pra professores. E temos também o nosso curso online pra quem quer aprender violino, quem quer fazer uma reciclagem, o que quer continuar estudando, quem quer aprender do zero. Temos vários alunos. Não tem limite de idade. Nós temos alunos de 13, 12, 11 anos de idade e temos alunos de 70 anos de idade. De diversos lugares do país e de fora, de outros países. Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros países. Então, se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acessa aqui ou o QR Code que aparece aqui durante o nosso bate-papo ou na descrição do vídeo aí tem um link pra você clicar em algum lugar. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar então o nosso bate-papo. Ora, Mizz, e concurso, cara? Tô vendo aqui só uma folha só de concurso aqui que você ganhou. Já era quando eu era moleque, né? É? Quando eu estudava, né? Como que foi aqui? Eu nem sei, cara, mais como que é. Concurso Jovens Instrumentistas de Piracicá, só você lá em São Paulo, em Tatuí, pô? Não, mas não é primeiro lugar. É primeiro lugar. Primeiro lugar aí, ó. E aí, como que é o concurso? Você não fez nunca mais depois desses aí? Nada. Ixi. Qual foi o último aí? 89. 89, Piracicá, São Paulo também. E como que era? Você lembra que você tocou nesses concursos aí ou não? Não lembro nem que eu comi no almoço, cara. Lembro nada, cara. E aí, você ia por ir ou alguém que... Quem arranjava era o professor, né? Ah, o professor, você é quem? O Dario, na época. Então, o Dario, o professor sempre estava ligado, né? Ó, vai ter concurso lá, vou escrever você. Ah, tá bom. Eu escrevia lá, daí a gente... E você ia? Ia lá, ia. E aí, ganhou alguma coisa ou não? Ganhou dinheiro ou só o prestígio? Tinha dinheiro, cara. Tinha dinheiro. Tinha dinheiro. E aí, falou em dinheiro, você... Ah, tem até em São Paulo, nesse daí, no meio do concurso, tinha o concurso de primeira vista, cara. Daí eu peguei o primeiro lugar. Aí você... É. De São Paulo, não sei nem que lugar peguei. Acho que era terceiro, jovem instrumentista, São Paulo, é. Uma vez terceiro, uma vez segundo. Eu fiz duas vezes, então. E aí, tinha leitura da primeira vista? Na primeira vista, tinha. Quando chegava assim, colocava. E viu, quem... Olha ali. Opa! E quem que é outra pessoa aí que tem uma primeira vista boa, assim, que nem você aí que você... Você fala, não, fulano, ciclano aí. Pô, os caras são bons também na primeira vista, hein? Cara, não sei falar pra você, cara. Quem que é os caras aí que tocam com você, hein? É, porque eu só fico meio por aqui, né, cara? Não, que toca com você aí que você... Ah, a turminha ali que grava com a gente tem uma primeira... Igual você. Assim... Você tem seu irmão que grava sempre com você? Grava comigo, é. Também tem leitura boa? Tenho, eu tenho leitura boa, cara. Não sei se a pressão que eu fico... Se o irmão mais velho, você é mais velho? Pô, faz aí, então. Coitado, velho. Às vezes, os outros eram lá, falam, vamos botar. Meu irmão era... Eita! Ele deve pensar, pô... Ele fala, pô, eu tô querendo, tá errando aí, não fala nada. Ele sempre fala, cara, eu vou ganhar na Mega C, não vou largar dessa merda. Não, mas também... Só ele de violino, Daniel, né? Os outros é viola, Tielo, né? Errou, mas você não tem o que falar por causa disso. Você é irmão, né, cara? Pô, eu levo porrada, cara. E o desafio de ser espala, cara? O que você acha que é? O que é mais difícil? Cara, eu sou muito largado, velho. Qual que é a responsabilidade? De verdade, cara, não ligo. Você não liga? Não ligo, cara. Aquela coisa de molecão, cara, eu sou espala, eu sou espala. Cara, eu sou muito... Tipo assim, pra você ter uma ideia, eu nunca estudo nada antes de espalar. Tipo assim, eu já falei... Na época eu falava até o maestro, eu falei, não adianta que eu não vou levar partitura pra estudar. Eu vou chegar na hora e vou ler. Daí se eu ver que tem alguma coisa chata, eu chego aqui de manhã e dou uma ledinha. Mas pra casa eu não vou levar. Nem depois? Ah, não. Eu fico nos ensaios. Uma semana de ensaio, eu vou tentando ali nos ensaios. A não ser que esteja um solo muito chato assim, daí eu falo, cara, deixa eu só levar pra ver, marcar onde... Mas, cara, eu não gosto. E aquela pressãozinha, porque sempre tem, o cara que tá atrás, tá... Ah, eu quero que se dane. Se eu errar, o problema é meu. E dele, que não tava contando, tava esperando eu. Tá esperando eu, conta aí. Xé, não tem esse cara nem saber, cara. E maestro duro, assim, cara, já aconteceu com você alguma vez? Já, cara. Do cara, fica, pô, caramba, meu, você tá errando aí. Cara, ele gerou meu melhor amigo, assim. É? O Karl Martin. Karl Martin, lembra aquele... Cara, eu tava de concert... Eu era muito zoeiro, cara, assim. Até ele entrar. Daí eu tava de concertino e eu faltei pra ir num show, cara. E justo no ensaio... Você faltou no ensaio, em um ensaio. É, pra ir fazer um ensaio de um show. E justo nesse ensaio era um movimento que tinha muito ritmo. Muito ritmo... Aqueles... Quebrado. Cara, aqueles doze, por não sei quanto, sabe? E vai pra nove, vai pra cim. Nem leitura dava, cara. Ele é palaxa. Loucura. Nossa, cara. Cara, eu cheguei lá, comecei... Fran, 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 Fran. E parou, assim... Marca! Marca! Cara, comecei a dar risada de desespero, cara. Parou, orquestra, assim... Não, pontou no cem. Anota! E eu comecei a dar risada. De pavor, cara. Cara, porque eu falei... Cara, tô comendo nota aqui. E só uns negócios... Tipo aquela... Um, dois, três, quatro, cinco, sete... 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 Cara, não dava. E os caras ensaiaram justo aquilo um dia antes. E aí você tava por fora. Então acho que ele já chegou assim... Se esse moleque chegar, eu vou comer ele vivo. Comeu, velho. Cara, no fim... O cara... Depois disso, a gente começou... Eu comecei a desespero. Ele chegou... E eu tinha pânico total nessa época. Ele chegou assim pra mim. Ele falou... Me chamou lá... O diretor era até o Jabá, né? O Marcao Marte quer falar com você. Eu quero que você espalhe a orquestra nessa música. Falei... Cara, não dá, velho. E tinha algum solo, alguma coisa? O cara é chato demais de ritmo, né? Parece... Eu não sei se é parte de... Mas não era essa que você tinha errada? Não, não, não. Era o... Porque eu... Putz... Marquei toca, velho. Foi ali que foi cagada, né? Daí ele falou... Cara, não vai. Tô pânico, velho. Isso é doido. E tinha solo no meio e tudo. Eu não lembro o que que era. Daí eu sei que ele falou... Não, eu quero você. Putz, cara. Ele é... E o cara... Esse maestro, cara... Ele sabe todos. Ele marcava os arcados de primeiro, de segundo... Ele marcava? Ele marcava. Ele estudava, cara. O cara top. Tanto que é o maestro que eu mais gosto, cara. Cara, daí no fim eu espalhei com ele e tudo. Começou a gostar de mim e tudo. A gente começou a se dar bem pra caramba. Daí tudo eu queria que espalasse. Mas faltou não estudar mais. Mas esse dia aí você teve que levar pra casa? Não, esse dia eu tenho que parar, cara. Falei, cara, deixa eu ver aqui se eu não vou... Vou levar varado aqui, cara. Pô, ele parou o cara do do prato. Pra ensinar a tocar prato, velho. A gente acha que é só lá... Tchau. Cara. Não. Ele deu uma aula de prato. Pra aula. Cara. Oi. O cara sabia tudo, cara. Mas não arrogante. Cara, ele é bravo. Ele é bravo porque se eu não tocar ele fica muito bravo. Mas a orquestra tocava, porque os caras morreram de medo, né? E os que não tocavam, ele já falava, você não quer comigo, você não quer comigo, fica em casa. Ele era assim. E ele já falava. Já falava. Falava na cara. Puta, mano. Mas daí... Essa foi a única vez que eu levei um... E maestro arrogante, assim. Maestro arrogante. Ah, cara, às vezes parece uns lá, né? Mas eu já fui chato também de brigar com o maestro do cara... Sabe aquela coisa do cara falar... Ah, que tá errado de bater de frente. Falei, não, você tá errado. E treta de orquestra? Você já teve ou não? Nossa. Conta uma aí pra nós, pô. Hã? Não, você é louco. De nego levar arma, essas coisas, hein? Não tem? Tem umas histórias antigas, assim, né? Não é na minha época, cara. Mas antes falam que tinha. É, essa mesma. Vamos lá. Vamos ensaiar aí. Você vai mandar embora, é? Então manda. Não, tá belezinha. Hoje tá fluindo aqui a coisa. Te amo. Caramba, velho. Ah, mas briga sempre tem, cara. Mas já deu treta de sair na mão do negro de brigar, assim? Já, cara. Já? Já. No meio do ensaio, assim, de repente? Cara, não é na minha época, mas falam que teve briga lá. Não vou falar não, mas que cara, por aquelas instantes de ferro, cara. Antigamente, me deu na boca. Acho que era do trompista, sei lá. Abriu aqui, cara. Caraca, velho. E nas outras orquestras que você tocou aí? Sorocaba. Sorocaba, você era espalhar lá também? Cheguei a espalhar. Na Paulista e a Camerata. Na Paulista, espalhei, Camerata, espalhei. Cara, desde criança, espalhei. Tem umas fotinhas pequenininhas minhas lá. Toquinho, desse tamanho que foi do Camerão. Acho que era 80 e sei lá quanto. Ela era espalhinha lá. Legal. E agora você também, Euramiz, eu lembro de quando eu comecei, quando eu entrei, comprei meu primeiro produto Apple, assim, que foi um iPod. É. Em 2012. Eu não lembro por que que eu vi você na internet. Ah, antigamente eu era viciado. Você era, né? Era. Hoje eu me somou porque a gente tá muito caro. Antigamente eu também, eu entrava muito, assim, no Facebook. Hoje eu não entro, eu entro só pra ver os meus alunos lá do grupo e tal. Mas antigamente eu entrava muito e eu acho que eu via. E eu até conheci um podcast na época, cara, que você que falava, só que agora eu tento lembrar o nome, não tô lembrando. Cara. Que era o Renato Peçanha. Isso, cara. Como que chamava aquele? Cara, como que chamava aquele? Eu acho que não tem mais, né? Porque era só eles, era o Mac Magazine, do Breno, do Rafael e tinha um outro. Tinha esse outro. Que era o do Bonon. É, cara. E isso, eram os caras de gente boa. Eles sumiram, né, cara? Sumiram, não sumiram? Cara, nunca mais vi eles. Como que chamava? Você lembra aquele podcast? Cara, não lembro, cara. Eu lembro que era o Renato Peçanha. Acho que era Serginho o nome dele. O Daniel Bonon, não era alguma coisa Bonon? Uma coisa Bonon, é. E o terceiro, eu não lembro quem era. Mas eu não lembro por que eu participei daquilo lá, cara. Ah, você participou de um podcast deles? É, eles me chamaram. Ah, você participou? É, cara. Ah, não lembro. Será que eu assisti esse aí, eu conheci você? Porque eu não lembro se era alguma coisa da Apple TV, que eu entrei na Apple TV, se digitavam uns negócios lá, que... Cara, eu tento lembrar o nome desse podcast e não lembro, cara. Cara, olha, você desenterrou agora, velho. Essa desenterrou. Isso aí era 2011. Eu escutava direto, cara. Cara, eu acho que era 2012. 2013, eu já escutava o podcast. Putz, eu não lembro o nome, cara. Mas eu escutava direto eles. Nossa, era azul e amarelo assim, o login, não era? Cara, é. Eu não lembro o nome, cara. Eu cheguei a comprar até um servidorzinho dele, cara. De araras até ele. Isso, esse Bonon, né? É. É. O Peçanha, acho que era de Sorocaba. Sorocaba. É. Não, e eram uns caras bacanas. É, cara. Esse Renato Peçanha, assim, trocava ideia, conversava. Nossa, é muito gente boa. Tanto que eu não conhecia ele. Ele era desenvolvedor, né? É. O cara, às vezes eu tinha coisa que ia comprar, Mac, que eu não sabia. Eu, é. Os Mac que eu comprei e sempre ligava pra ele. Eu mandava pra ele, cara. Ele é de boa. Ora, mas não, não faz isso aqui, faz isso, isso aqui é melhor. Gente finíssima, cara. Gente finíssima, cara. É que eu fui comprar, cara, eu vou comprar pra fazer isso, tal. Não, não, então eu não comprei isso. Eu comprei esse daqui. É, cara. Ó, dá uma olhada naquele. O cara super. É muito gente boa, cara. É, muito gente boa. Cara, mas... E você curte esse mundo Apple, hein? Tô vendo que você já tá com o Apple Ultra, hein? Então, esse aqui é aquele Ultra... Ultra... Ultra 200 reais. Ah, não é isso aí, não é? Porra, é parecido, hein, velho? Cara do céu. Esse aqui eu comprei, sabe? Pra testar, na verdade. E funciona, legal? Cara... Ah, nem usei, fala a verdade. Ah, não? Eu uso assim, mas não... Eu tenho o Apple Watch lá também. Na verdade, eu só uso pra caminhar. É? É. Eu também... Não tem outra função. Pra mim, não tem. Eu não é. A não ser que... Tem gente que fala assim, nossa, cara, que da hora. Pô, eu quero comprar um... Eu falo, cara, você faz exercício? É. Você pedala? Ou pra ver... Porque o celular fica muito no bolso? Isso. Só pra isso? Só olha. Não, e só pra olhar. Só. Né? Porque... Bom, esse aqui agora ele dá pra responder também. Ah, tá. Ele responde agora. Mas, cara, eu não vejo... Tem que ter um negócio muito legal, cara, assim, pra saúde... Não, não tem outra função. É. Ah, mas é que tira a saturação do oxigênio... Pra mostrar pro cunhado quando vem em casa. Exatamente, é. Né? Só se tivesse um negócio que nem... Um negócio de febre, de repente você tá começando a ficar, ele avisa... Aí é um negócio legal, né? Mas pra outra coisa, não é pra nada, pra mim. Não, pra nada. Pra pedalar e sincronizar no estravo. Só. Pegou a pulsação... Só. Mas é só isso. É, é pra isso, né? É. O pessoal acha que é coisa de outro mundo, né? Mas era viciado, cara. Nossa. Eu tocava de iPhone todo ano, cara. De loucão, assim. De chegar na loja e xingar a mulher porque que acabou. Cara, chegava... Abriu oito horas, papai na fila. Até a minha mulher falou, meu... Pô, acabou o celular, cara. Como que acaba? Não, ela deve ter no outro shopping. Corre pra lá pro shopping. Isso antes da gravação. Eu, Guilherme e Sotero, cara. No cara, ele dá... Meu irmão assim, nossa, nós estamos fodidos hoje na gravação, velho. Meu irmão tá muito puto, velho. Chegava no outro shopping, tem celular? Não, não tem. Puta merda, cara. Eu chegava na gravação, já tava nervoso. Cara, hoje não dá pra chegar e comprar dois celulares. Comprar um pra minha esposa. Cara, é fácil antes, né? Hoje você vai comprar dois, tem que deixar o carro lá e fazer um financiamento no restaurante. É. E o que você usa lá de equipamento? Cara, eu uso o iMac mesmo. Ah, o iMac. Mas já tá na hora de trocar, não. Já é 2015. Aquele coloridinho, não. É aquele metalizado, aquele prateado. Não, cara. É, a metalizadinha. É aquele mais abaladinho. Mas eu tava pensando em trocar já, mas... Cara, tá muito caro, velho. Viu? Mas é um computador que dura, não é? Dura. Puta merda. Esse é o meu segundo Mac, cara. Eu comprei em 2012. Então, cara. E agora, dois anos que eu comprei esse aqui. Eu tenho 2011, que ficou pra minha esposa. Só que tá arregaçado. Porque minha filha derrubou água, não sei o quê. Daí eu mesmo abri, troquei. Cara, chegou. Eu falo, cara, eu uso o iPhone, eu preciso por causa da gravação. Que é tudo com o iMac. Cara, esse cara manda a música aqui. Você passa pro computador. Com o airdrop, já foi lá, já colocou. Vamos gravar. Se fosse outra coisa, tem que passar por não sei o quê. Não, é. Manda no e-mail. Abra o e-mail. Qual que é a senha do e-mail. É, cara. E não. É muito mais fácil. É muito prático, né? É. É muito bom. Por isso que eles cobram caro, eu acho, né, cara? Se a da mãe, cara. E equipamento de gravação, Oramito? O que você usa mais? Cara, eu uso o Pro Tools. Pro Tools é o quê? Que é uma ferramenta? Não, o Pro Tools é o software. Ah, o software. Qual que você usa aí? Cara, eu uso o Audacity. Só gravo o áudio aqui e gera um arquivinho de áudio. Eu sou amador total nisso daqui. Eu faço o que eu aprendo pra conseguir fazer o... O Pro Tools é o que é Turmos em estúdio mesmo. E ele é da... Tem na App Store? Não, não. É da Avid. Ah, não é da... Totalmente é... Não tem nada a ver com o Apple. Não tem nada a ver, mas ele roda na Apple. Roda normal. O Windows, o Apple, o macOS. Daí tem uma Apogi, uma interface lá pra gravar as cordas. Tipo essa daqui, só que com vários canais. Isso, é. Com mais recursos. É. A Apogi também é... É top, né? É boa, cara. É top. É uma das melhores, assim, que a turma usa. Entendi. E aí você liga lá tudo? Ligo tudo lá. Eu mesmo edito tudo. Microfone... Tudo Neumann. Neumann é os top de linha? É, lógico. Tem os Neumann. Tipo assim... Neumann de 50, 100 mil. O Mickey. É, o meu é... Sei lá, 12 conto cada um. Então não é... Mas é os Neumann, que é o... Serve pra tudo. O cara comprou esse, cara, pode gravar com esse, que é top. Lógico, tem os mais... Entendi. E aí no caso, por exemplo, você tem o seu... Seu grupo lá, você que agencia, você pega a gravação e você que paga eles. Isso, é. E aí você já falou, ó, eu quero tanto pra gravar isso aqui. E aí você que paga o cachê deles. Isso, é. Porque você tem os equipamentos, você que vai gerar os arquivos e tudo. Tudo só pra mim. Então você ganha mais. Eles gravam, sim. Eles gravam e vão embora. Ali. E parte de gravação, eu ia perguntar aquela hora. Geralmente o cara tem a parte antes pra estudar ou não tem? Não. Ou, apareceu aqui, cola aqui e vamos gravar. Não, às vezes ele manda um dia antes, mas nem olho. Tipo, deixa aqui. Daí amanhã os caras chegam e tá na estante lá. Você não manda pros caras ainda? Não. Não, daí eu ia chamar pra gravar também pra ver se tudo dá. Daí chega lá, vão tocar essa, vão gravar. Mas se é alguém diferente que você vai... Não. Também não? Não. Porque geralmente, assim, não é desmerecendo, mas geralmente não são partes com partes técnicas... Tem, cara. Complicado? Tem? Tem. Porque tem, às vezes, um ponto ou outro, mas... Tem algumas coisas que é muito difícil. Cara, gospel é a parte... Cara, tem escala pra caramba. É. Muita coisa, cara. E não pode dar só a primeira e a última, né? Ah, não. Então não dá um bolo de 500 negros? E um microfone com a 5 pessoas ali. Mas tem coisa difícil, cara. Não dá pra... Tem umas musiquinhas lá da Maria Gadu que é... Você que fez lá ou não? Não. Aqueles primeiros que ela solta, que tem violino? Não. Aquela não fui eu, né? A gente fez o depois. Ahn. Com as mesmas músicas, só que daí acho que repaginaram um pouco. Aramiz, e violino? Com que violino você toca? A turma gosta de saber essas coisas, hein? Cara, violino lá que eu tenho lá... Você tem mais de um? Não tem? Comprou quando? Tem uma caixa de maçã lá, que durou um bom tempo. Agora eu tenho uma caixa. Cara, esse violino meu aí, eu comprei do Alexandre, cara. O Cunha. Alexandre Cunha. Daí, ele que me vendeu o violino, cara. Na época, é um austríaco, 1735. Mas é de Luthier, né? Não é nada, assim... Como que fala? Famoso. Catalogado? Não, não. Mas é... Mas violino que você procurou pelo time, por causa da gravação? Não tem nada a ver. Eu tocava com lá, que eu vou falar pra você, cara. Nossa! O que você tocava antes? Ah, não vou nem falar o nome, cara. Era de Tatuí, na época. A vida inteira eu comia um violino. Daí, deu esse negócio. De repente, meu irmão, eu e o Alexandre começaram a gravar comigo. Daí, ele falou, tem um violino aqui no... Ah, comprar violino, você é louco. Aquela coisa é comprar moto. Não comprar violino, nada. Daí, no fim, eu toquei no violino. Falei, caramba, velho. Dá diferença, né? Aí, você comprou. Daí, eu acabei comprando. Não, pega aí, toca aí. Daí, eu peguei o violino dele, cara. E corda? Que corda que você gosta? Como é que é? Cara, eu gosto da Vision, da Titano Solo. Titano Solo. É. Nesse violino dá legal. É. Você já experimentou várias ou não? Experimentei aquela... Eva, né? Eva. Eu achei dura. Eu não sei. A verde. É. Aquela verde. Eu achei dura. Mas eu só uso essa, cara. Nem coloco outra. Nem coloco. Não. E breu? O que você usa? Cara, André. 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 Você viu que eu entendo pra caramba, né? E também faz 200 anos que é o mesmo breu. Como que é o nome? André. 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 É porque você sabe que o pessoal na internet, eles... Eles têm um tesão nessas coisas, cara. Porque eles veem... Eles falam, caramba, eu quero usar esse breu que esse cara tá usando. É, cara. Né? Mas, cara, não vai mudar nada. Querem corda. Você pôr a corda. Ah, eu vou usar a corda que ele usa. Olha aquele... Cara. Olha o som que o cara tá tirando. Não tem nada a ver, cara. Nada. Se você coloca uma outra corda que é mais barata, vai ficar melhor o som do que a outra que é mais cara. É, é, é. Depende do violino. E depende da pecinha, né? Bem mais, né? A pecinha que tá segurando o violino no ar. Se não estudar, velho, né? Não adianta. Tem gente que fala, não, é que eu não comecei ainda porque eu vou comprar um violino de luthier e vou pôr uma corda. Eu falo, cara, compra um de 400 reais no MercadoLibre e começa, velho. É. Depois você vai vendo. Porque você não tem referência. Não é? Por exemplo, você começou a andar de bike. Né? De motão bike. É. Você não vai lá e compra uma Specialized Full. É ou não é? Não, você compra uma aqui da Sense, da First. Nossa, a minha foi uma First, cara. Da First, primeira? Aguentou um mês. Olha lá. Mas daí, só que você compra uma dessa, daí você fala, caralho, mas agora eu já aprendi que a Specialized é isso, que a Scott é assim. É ou não é? É. E aí você vai criando referência, você vai melhorando, você vai vendo o que você precisa. Pior que a gente não é. E aí você vai aprendendo, né? Você tá pedalando de um que lá hoje? Cara, a minha lá é uma... É full ou não? Não é, cara. Eu queria até trocar, mas depois eu parei, desanimei. Na hora minha filha nasceu, eu parei. Cara, eu comecei a pedalar, cara. Comecei com 9 mil quilômetros no ano. Cara, eu fiquei loucão, cara. Eu também, quando eu comecei, fui assim. Toquei de bike 3 vezes no ano porque eu não aguentava, quebrava. Acho que você é que nem eu, assim, e não sabe andar devagar, né? Não. Fica bravo. Tudo é médio. Tudo é... Se eu ando com o Garmin ali, cara, fica só assim. Caramba. Cara, tá 2% de ultimate. Pode subir mais, pode... Não, é... Essa velocidade não tá certa. E viu, já olhei no Strava ontem, aqui tem um trecho. É, cara. Eu vou socar o pau que eu vou bater. É, onde cheguei já... Pula no Strava, deixa eu ver a última vez que eu fiz. Ih, caramba. Tá melhor, hein, cara. Mas você não é assim com os outros. Você é com você. Cara, eu sou competitivo comigo mesmo. Com você. Igual eu, cara. Qualquer coisa que eu faço, cara... Eu tenho que melhorar, eu tenho que... É, eu também sou assim. Só na orquestra mesmo. Eu também, cara. Eu chegava em casa, pegava o celular assim... Eu só na orquestra. Não, mas você sabe que na orquestra eu falo que eu não estudo, né? Mas se eu fizer um solo errado, eu fico muito louco, velho. Aí você fala assim, cara, que bosta que você fez, velho. E eu pego, chegava em casa, cara, pegava o celular e... Pô, cara, deixa eu ver aqui como... Ontem eu fiz esse tempo, meu melhor tempo nesse trecho. Não, amanhã eu tenho que fazer de novo. Eu vou nesse mesmo caminho, amanhã. É, cara, eu sou assim também. Eu vou bater esse tempo aqui. Cara, tipo pra quê, né? O cara, você quer ganhar de quem? Do cara, não de mim. Não de mim, né? Cara, o resultado meu é que eu fiquei sozinho e ninguém mais quis... Os caras falam, para, cara, dá vontade de vomitar pedalando com você. Você força demais, cara. Os caras falam, não dá pra andar, cara. Não dá pra conversar, não dá pra... Não dá pra bater foda. Eu falo, cara, vamos pedalar, vamos, 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 vamos. Cara, uma vez eu levei uns amigos meus pedalar. Os caras, cara, quero fazer esse pedal que você faz. Toda segunda eu fazia daqui. Cara, mas eu ia até Jaguariúna, Pedreira, subia, cara, até o Vicentão, lá em cima. Ia pra Campinas, andava, e a corra voltava, é. Cara, dava 120 quilômetros. Falei, vamos, eu levo vocês. Eu não andei com os caras. Eu ficava na frente, tipo assim, cara, eu não vou ficar atrás. E eu que era pra levar os caras. E os caras esterados. E os caras atrás, cara, de boa, andando, tirando foto. Não saiu nenhuma foto. E eu falei assim, cara, que tonto, né, velho? Em vez de curtir com os caras, né? Não, então, eu sou assim, cara. Eu fico, puta, cara. E agora eu vou sozinho. Todo mundo, tinha uns 10 caras lá no nosso grupo, a gente ia. Daí eu falava, vamos, vamos. E não, cara, descobri um caminho. E eu sempre descobri os caminhos e tal. Aí os caras, não, cara, não dá pra ir não, velho. Você passa mal, cara. Dá vontade de vomitar pedalando com você. Cara, pra quê, né, cara? E eu sempre falo assim, não, 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 amanhã vamos de boinho. Não, juro, cara, não. Você já sai fervendo, cara. Você não sai assim. Você já sai assim olhando no velocímetro, cara. Pô, tá melhor. Uma vez saiu eu e um amigo meu daqui. E um amigo do meu cunhado falou, você pedala. Ó, vamos amanhã. Mas sabe, você nunca viu o cara? Nossa. Falei, ah, cara, vamos, velho. E a gente tava moendo a bike. Falei, vamos embora. Aí, pau, chegamos. Quando encontramos o cara, onde no ponto de encontro, eu e meu amigo encontramos eles dois. Encontramos o cara e esse meu amigo chegou já suadão, assim, sabe? Aí os caras já, eita, já tá assim, mas nem che... Aí nós falamos, beleza. Vambora. Pau, cara, acho que não deu seis, sete quilômetros. Os caras, ah, dando com a mão, dando com a mão. Aí paramos, cara, ô, velho. Rapaz, esqueceu aqui, tem um compromisso aqui, cara. Ah, tá. Alguma coisa da filha dele, ele vai ter que voltar. E ele não conhece muito, eu vou voltar com ele, velho. Ah, tá bom. Os caras... Depois, na hora, a gente não se ligou. Mas daí depois, esse cara falou, pô... Tá morrendo. Ele falou, cara, o seu cunhado, aqueles caras são doentes, velho. Os caras, quando a gente viu aquilo, eu falei assim, mano, vamos parar aqui, porque aqui eu sei voltar. Esse caminho que ele falou que vai fazer aí, eu não sei, velho. Chegar lá na frente, a gente morrer, a gente não volta mais. É engraçado isso, né, cara? Já aconteceu uns... Inventaram uma história e voltaram. A volta, tá... Muda o humor do cara. Muda, cara. Aquele cara é brincalhão, de repente tá puto na vida. Eu na subida, que eu sou... Agora eu tô muito bom de subida, né? Que agora eu comecei, porque eu não gostava. Então, se você fala que não gosta, você não quer subir. É, é. Agora não, agora eu tô... Então, eu falava assim, cara, subida não vai, do cara, descida vai, né? Decida vai, cara. Como até o Lambre, voltamos. O cara voltou assim, falei, cadê o cara? Meu, o cara morreu lá atrás, velho. Ele vai buscar a mulher, vem buscar ele aqui, que ele tá morrendo. Já caiu, Anis? Já caiu ou não? Já, cara. Aqui tem o Nori. Ah, você já foi lá? Cara. É da hora? Pra caramba. Você gosta de fazer loucura? Não, mas eu tenho medo dessas coisas aí, cara. Cara, eu fui pular as rampas, cara, com a mountain bike. Não fui pular as rampas. Cara, eu fui atrás dos caras. Cara, você vai pular coisas? Falei, vambora, velho. Tô até filmado isso daí, tá no YouTube. Vá, com a mountain bike. Cara, chegou uma hora que eu fui assim. Cara, foi assim. E era o lugar onde ele joga as madeiras ali, joga ali. Tudo madeira assim. Por Deus, não cai em madeira assim. Aí, do jeito que eu quero, me acordou tudo assim. Eu saí contente. Vou mandar de novo. Minha mulher. Cara, tá parecendo criança no Play Center. Caraca, velho. Nossa. E cai. Ixi, cara. Pensa num bicho que não tá aí com... Puta merda. Ora, mas YouTube. Você tem um canal no YouTube? Nós vamos deixar aí na descrição do vídeo. O pessoal vê lá te seguir. Na verdade, no meu canal, eu só posto a gravação. Às vezes, coisas de moto que eu faço, de trilha. Mas não é nada assim de... Você tinha faz tempo, canal. Faz tempo, cara. Mas não tinha esse tanto de inscrito aí antes. Não, cara. Era pouquinho. Eu não sei o porquê que... Que nem eu falei pra você. Cara, todo mês aumenta de 500 a 600 inscritos. Não sei porquê. Porque não tem tanta visualização. Se eu olhar lá nos vídeos que eu coloco, não tem? E você tem 100 mil e fala assim. Tem que ter pelo menos 10 mil. Não tem. Tem 200, 100, 60... E você posta o quê lá? Você posta o quê? A gravação que eu faço. Às vezes, a gente termina uma gravação e fala. Ah, vamos postar essa música? Então, eu deixo o celular ali, gravo um trechinho e posto lá. Mas aí é o áudio só das cordas. Porque vocês estão... Coloco a base também, às vezes. Ah, você coloca... Não, eu preparo o som. Ah, você prepara. Senão fica sem graça também, né? É, porque senão fica só o violino. É. Dá. E às vezes eu coloco só o violino, mas coloco um reverbinho ali só pra dar um negocinho mais... Aham. E a turma curte isso aí que você... É, cara. A turma... Sei lá. E o pessoal comenta lá ou não? Alguns comentam. É. Mas não é nada... Porque, na verdade, eu não fiz nem pra ganhar dinheiro. Foi mesmo tipo uma propaganda. Tipo... Só pro pessoal ver o seu trabalho. É, que, por exemplo, muita gente aparece pra gravação, ou pro Instagram que eu posto os vídeos, ou pelo YouTube. Fala, ah, viu? No YouTube você faz a gravação de cordas, não sei o que lá. Ou alguém indicou, daí eu... Mesmo eu mando, ó, tem aqui o canal, tem as formações. Eu sozinho, dois violinos, quarteto. Então, você tem a opção de ficar olhando lá. Que é mais fácil. Às vezes o cantor fala assim, ah, eu queria ter... Ah, mas que cordas sempre vai ser mais caro? Porque tem mais gente. Diferente de contratar uma guitarra que é um cara só. Você vai cantar... Ah, conta que é guitarra, por exemplo. Ah, o cara cobra 300. E as cordas? Pensando em 300 por música. Ah, lá é 1.200. Ô, louco! Ah, então foi aí, tá. Então não. Então daí tem o... Mostra o vídeo, do cara olha o vídeo. Caramba, cara! Aí força o cara a comprar. Sim, sim. Então é mais por causa disso. Ah, entendi. Entendeu? Mas esse crescimento que deu, eu não entendi porquê. Você não conseguiu... Eu não entendi nada. Só ganhei a plaquinha lá e fiquei contente só. Que da hora, cara. Que legal. E quando que foi que você ganhou esse 100 mil inscritos? Cara, acho que foi... Na pandemia ou não? Novembro, agora. Ah, foi agora. É, foi agora. Outubro, sei lá. E deu um salto assim, bum! Ou não, como que foi? Cara... Você não sabe, você nem viu. Cara, eu posso estar... Eu tinha o canal lá e deixava lá. Daí um dia eu olhei esse e falei... Caramba, Araca, tá com 60 mil isso aqui? Mas como assim? Cara, daí em diante começou a ouvir que subia 500, 600. Eu comecei a fazer as contas. Putz, vai daqui um mês tal, eu vou ganhar a plaquinha, cara. Foi assim, mas... Não entendi. Sei lá. Então quem quiser ver o trabalho aí do Aramis, vai lá no canal dele. Vamos deixar o link aí na descrição, hein? E se procurar Aramis, não tem muitos Aramis, né? É, Aramis Rocha vai quase que cair direto. Aramis cai em roupa, né? Ah, é. Aramis cai... Vai cair em propaganda de roupa. Mas colocar Aramis... O algoritmo vai começar a seguir. Mas pode colocar Aramis Rocha. Aramis Rocha, violino. Você não usa nenhuma hashtag nos vídeos ou nada? Cara, tem os que fica... Já tá pronto ali, né? Ah, que dia deixou padrão. Aqueles tags, né? É, você já deixou. É, deixa o padrão ali do que tá ali. Então os caras digitar Aramis Rocha, violino, já aparece lá e já pode ver aí esse trabalho de gravação, né? E já contrata, já. E já contrata. Tem que pagar as coisas, tem que pagar as boletas. E você foi pai recentemente, né, Aramis? Três anos e meio, é. Você já era casado há um bom tempo? Não. Ah, nem sei. Você ficou um bom tempo sem filho. Sem filho, é. O que mudou pra você? Como que é a experiência? Cara, a melhor coisa. É, né? E sabe que a gente não queria muito ter, assim. A gente queria ficar de boa. Porque como tem meu cunhado, minha cunhada... E ela nasceu na pandemia, mais ou menos, né? Três anos e meio? É. Acho que um ano antes. Um pouquinho antes da pandemia, né? Então, como a gente viajava muito de moto, cara. Assim, ficava uma semana, 15 dias fora com meu cunhado. Então, a gente fala, ah, meu, vamos curtir essa vida, né? Não dá de modo que você ia ter filho, não. Seu cunhado parte da sua mulher. É. Minha cunhada mesmo, né? Meu concunhado, minha mulher, é. Foi um negócio meio por Deus, cara. Porque, assim, ela não podia ter... O médico falou que não, você tem um negócio que a gente não sabe o que é. E não vai ter filho. E não vai ter filho. Se tiver, vai ser com um problema. Eu falei, ixi, cara, vai ser complicado o negócio. Daí, perdeu o primeiro filho. Eu falei, ih... Aí você começa a ficar nervoso, né? Preocupado, né? Preocupado. O médico fala que não sabe o que é, que tem que mandar para o médico para São Paulo para estudar. Falei, ih, caramba, o que é isso? Cara, no fim, ela ficou grávida, assim. Cara, nasceu a Heleninha perfeitinha. Não tem médico ou nada, falando besteira aí. E tá lá. Foi bem por Deus mesmo, assim. Virando sua vida de ponta cabeça. Putz, cara. Daí você fala, cara, é que é lógico. A gente quer... Eu falo besteira, mas eu sou cristão. A gente sabe que tem a hora certa, né? Você vai em alguma igreja? Cara, até a pandemia eu ia na Nazareno. Ah, na Nazareno? Hoje eu tava falando. Falei, cara, a gente precisa voltar, cara. Que depois que você para de ir, cara... Pô, depois parece que é difícil voltar, cara. A gente tem os princípios e tudo. Você tá indo, que você falta um dia, que você tá acostumado a ir todo sábado ou todo... É, cara. Você falta um, no outro você já fala, hein... É, cara, é louco. Eu não vou de novo. Puts, é bem isso, cara. Não é? Tarde a pandemia, eu vou falar pra você, viu? Ferrou. Mas você tava falando, desculpa, eu sou cristão, eu falo besteira, né? É, eu falo um monte de... Mas eu tenho uns princípios e tudo. Então, eu acredito que não era pra ter até esse momento. Era pra ele... Tava na hora certa. Tava na hora certa, cara. Na hora que nós... Hoje você fala, cara, tô com 50 anos esse ano já. Por isso que eu fui fazendo exercício pra caramba, pra durar muito, pra ficar com ela, cara. Queria ter antes. Mas a gente não sabe se era pra ter antes também, né? É. E muda, né? Tudo que você vai fazer... Tudo, tudo, cara. Você... Eu lembro quando eu andava de bicicleta, eu falava, paraca, eu não vou parar de andar de bicicleta. Vou continuar, é fácil. Não tem... Cara, acabou. Acabou, cara. Só agora, três anos e meio, pra quatro... Não, agora começa a ficar... Tá começando, fica mais fácil. Mas pra mulher é complicado. Pra mulher é muito mais. Muito, cara. Por mais que a gente tente ajudar, cara, não é. Pra mulher... Transforma, né? Pra cara, é bravo. Coitada, ela não sabe. Eu preciso andar de bicicleta de novo, mas não tá dando tempo, não consigo. E ela é... Sua esposa, ela faz o quê? Ela é dentista. Ah, dentista. Tem nada a ver com música. Ela não tem nada a ver. Você conheceu ela onde, hein? Moto. Ah, andando de moto. Ah, por causa do seu cunhado. Da loja do meu cunhado. Ah, entendi. Quando eu ia lá pra arrumar moto. Ah, entendi. E aí, vocês conheciam... Tem que tem. E aí, depois, agora, veio a Eleninha. A Eleninha. E ela gosta de violino? Tá nem aí. Ela gosta de... É doida, igual eu também. Pirada no último. Ligada no 220. Já vai na escolinha, não? Vai. Vai? Vai. Anda de moto e sobe em cima da moto minha. Faladeira, não? Meu Deus do céu, cara. Eu falava da minha sogra, que fala pra caramba, velho. Meu, tem que cortar a língua da sogra. Meu, minha filha fala mais, cara. E? Caramba, cara. Apagando a língua, cara. Mas ela não quer saber de violino, assim? Ela não tem isso. Ela gosta. Entra no estúdio, quer ajudar. Mas ela gosta de tudo. Tipo, eu vou arrumar moto, ela quer ajudar. Ela quer ajudar. Lega a ferramenta, vai lá. Você leva ela também. Levo ela. Vou tocar, às vezes, ela pega o violininho dela, fica. Mas ela gosta de tudo, que nem eu. Eu gosto de moto, gosto de violino, gosto de música, gosto de arrumar moto. E ela, mesma coisa. Vai indo. Ela faz loucura dela, quadriciclo, ela desce morro, faz ela descer, cai no chão. Mas nunca aconteceu nada. Cara, graças a Deus, não. Eu largo. Nesses dias, ela tava com a motinha dela, que eu comprei uma bicicleta elétrica pra ela. E ela, não, deixa aqui, deixa aqui, eu sei andar. Fala, é, então desce. Não vai. Soltei. E aí, é... Capotou tudo lá. Sobe aqui, desce de novo. Sobe de novo. Aqueles pais das antigas. E freia. Viu como é só freia? Porque hoje em dia o pessoal quer... Não, não, quer fazer tudo. Não deixa a criança ter as experiências, é assim que aprende. Né, cara? Não deixa a criança experimentar as coisas, né? Eu sou meio idião, cara. Nossa, até mesmo eu falo. Meu, não, deixa cair, não se dane. Vai aprender assim. É, se não se... Os caras vão falar assim, pô, que pai, velho. Criado assim. E o pessoal ser ativo também no Instagram ou não? Vício total, cara. Vício? Nossa, cara. Eu juro pra você que eu não queria ser assim, cara. É. Filmar é por causa do serviço. Mas quando o serviço você tem que postar, você acaba postando qualquer porcaria. Então, eu tô aqui. Ah, vou postar aquela... Porque eu tava lá em casa ontem. Olhei o peixinho lá da minha filha. Ah, vou filmar. Filmei o peixinho. Coloquei assim. Isso aqui era ser um peixinho. Eu não tenho o que fazer, cara. Eu fui e postei. E a pandemia, Maramiz? O que você fez? Gravei, cara. É? Você acredita? Não parou, não parou. Graças a Deus. Eu vi muita gente. Aumentou? Não aumentou, mas não foi nada assim. Fala assim, cara, me ferrei. Foi na pandemia que forçou mais o home? Não. Já vi. Na verdade, eu já vim de antes, já, cara. Antes de ter esse negócio de home. Tipo assim... Porque o que aconteceu do home? Eu fazia... Grava propaganda pra televisão, pra essas coisas. Lá num estúdio em São Paulo. Isso foi em 2011. Daí ele falou pra mim. Olha aí, Maramiz? Você tá indo pra Miami, cara? Por que você não compra um microfone, um aparelhinho? Você grava pra sua casa. Porque você vem aqui, grava uma propaganda. 30 segundos. Amanhã você volta. Puta, é muito gasto. Daí eu falei, ah... Tá bom, indica aí alguma coisa pra mim, hein? Daí na época eu comprei tudo lá. Cara, foi a dica do cara. Daí lá eu comprei o Mac. Comprei ele. Até ele falou assim, cara, compra Mac. Falei, mas por que? É muito caro. Compra Mac. Esse nosso meio aqui, a turma só usa Mac. Sabe essas coisas? Entendi. Eu não sabia de nada. Você foi aprendendo ali. Foi aprendendo ali. Cara, por causa desse cara, eu comecei a gravar em casa. E ninguém gravava assim, cara. É só o Adair Torres que eu falei do Steel. Cara, então eu acabei começando esse negócio aí de cordas que ninguém fazia, cara. Daí hoje, montei o estúdio em casa lá, que morava no apartamento. Fomos pra uma casa. Daí eu falei, o negócio tá andando, cara. Tá bem. Eu acho que é melhor montar um negócio mais bem feito. Daí eu montei. O cara foi lá, ficou uma semana e pouco lá, ou duas semanas. Daí você contratou alguém que fez o estudo? Não, não fez estudo nada, cara. Eu fiquei naquela. Cara, não precisa fazer estudo e tal. Mas ele montou os estúdios famosos lá nas antigas. Daí ele falou, não. Faz isso aqui? É, ele falou, não, do jeito que eu monto aqui, já coloco parede assim. Então tá bom, do jeito que tá zoado, só quarto nessa reverberação. Cara, no fim funcionou. E tá lá. Tá lá. Queria ter um maior, né? Pra dar uma aumentada, mas não dá. Aramis, mais alguma coisa que você quer falar aí? Deixar um contato, fazer uma propaganda aí, alguma coisa pro pessoal? Nada, cara. Só seguir lá o meu Instagram lá, Aramis Rocha. Aramis Rocha. O YouTube também, eu acho que tá... Colocar Aramis Rocha vai achar lá também. Aramis Rocha. É. Beleza, a gente põe depois, eu pego o link certinho, põe aí embaixo o link. Deixa o Pix aqui também? Deixa o Pix também. Obrigado, Aramis. Cara, obrigado. Valeu. Valeu.